Caralho! É quem eu tô pens... Ai, pertei o botão, mano. É quem eu tô pensando? Não sei, quem que você tá pensando? Da Olimpíada? Não, das Olimpíada... É? Pode falar o nome? Fala. Não, das Olimpíada eu já peguei. É a capa... Seu cu... Das Olimpíadas já foram todas... Não, mentira, dúvida que você não pegou nenhuma dessas. Mas essa... Tu também. Eu lembrei agora, lembrei. Enquanto ele vai terminando aqui, se inscreva no canal Raiz, curta aí os nossos vídeos, ative aí a notificação, porque hoje temos os melhores dribles do bruxo! Ronaldinho Gaúcho! Ronaldinho Gaúcho e aqueles dribles que só ele dava. Renato Albani é muito fã do Ronaldinho Gaúcho. Olha, muito fã do Ronaldinho Gaúcho, dentro e fora de campo. Ele se inspirou muito no Ronaldinho Gaúcho para fazer uns vídeos de internet que ele faz, que o profe show assistiu... Fechou uma de arroa lá? E falou, cuidado que aquela porra espirra. O cara tá com a jogadora de vôlei aí, caralho! Caralho! Falei. Pensei que você não jogava no mesmo time dela. Não, pensei que ela... É, você entendeu o que eu quis dizer, né? Me surpreendeu essa aí. O que me decepcionou é essa aí com Albani, né? Ah, eu tô igual a medalha, né? Tô ali no peito. Você acha que o Ronaldinho Gaúcho tá em que lugar, assim? Na prateleira dos dribladores. Ah, bicho! O maior driblador da história. Pô, quem driblou mais que o Gaúcho? É isso que eu tô te perguntando. Acabei de te perguntar isso. Maradona? Não, esquece. Será que não, mano? Maradona? Driblar? Não, nem fudendo, nem fudendo. Denilson, na época, falava. Não, não. Garrincha. Tá aí. É que o Garrincha, ele dava sempre o mesmo drible, né? E como... Ué, mas aí tava um gênio. Como não tinha muita TV na época, ninguém sabia o que ele ia fazer, entendeu? Não, sabe quem dava o mesmo drible e todo mundo caía também? Aquele Felipe que jogou no Flamengo, jogou no Vasco, que era lateral esquerdo e depois foi pro meio. Ele dava aquele mesmo driblezinho de canhota, assim. Ficava esperando o cara vir e cortava pra fora. Todo mundo sabia o que ele ia fazer, mas todo mundo caía. Os argentinos bons de drible também, hein? O Maradona, aquele Galhardo era bom driblador também. Ortega. Batedor de falta, que ia do Boca. Porra, famosão como... Riquelme. Riquelme, ele dava uns driblezinhos secos. Ah, o Messi, né? Porra, o Messi costura pra caralho. E o Neymar, né, porra? Não, o Neymar não. O Neymar, desculpa. Não, o Neymar não é driblador. Você não gosta do cara e você tira o futebol dele. O Neymar não. E o fenômeno também. Cara, acho que na época do Santos foi a época que ele mais driblou. É. O que ele fazia com os caras aqui é porque o nível aqui é mais baixo também. Ele gol contra o Flamengo, aquele gol contra o Inter. É isso que eu tô falando. Não, mas agora, ele fez um gol agora recente. Aquele que ele dá uma caneta no cara e bate de direita assim. O Rivaldo era bom driblador também. Mas o Ronaldo driblava muito também. É que agora o Neymar, o Ronaldo também começou a fazer isso depois. Os dribles começaram a ser mais objetivos. Era drible pra dentro do gol pra meter gol. Acho que Ronaldinho, Gaúcho e Maradona. Vamos fazer depois um de drible só do Maradona. Eu acho que você tá enaltecendo muito o Maradona. Porra, o cara fez um maior gol das Copas do Mundo ou só driblou seis jogadores da Inglaterra? Não, beleza, mas qual a característica do Maradona? Driblar e fazer gol. Bom, vamos ver os dribles do Ronaldinho Gaúcho. No final do vídeo a gente pode ter essa discussão. Bora, vai lá, Mauro Betinho. Se você é fã do nosso canal, é porque você é fã do saudoso futebol raiz. E se você é fã do futebol raiz, é porque você é fã da época em que os jogadores podiam driblar à vontade sem serem crucificados. Ou melhor, da época em que os jogadores realmente sabiam driblar, porque atualmente o drible parece estar saindo de moda do futebol moderno. Hoje, o esquema tático prevalece há uns 200 anos e a atacante agora é um marca lateral, um secretário de lateral. Vai entender? Eu não. Mas na minha época, as coisas não eram assim, não. O dibre era a alma do jogo e muitos craques ficaram famosos por inovar o recurso. Garrincha e sua perna torta, que ia sempre para o mesmo lado, fazia todo mundo de João. Pelé, com dribles curtos e rápidos, fazia todos de mané. Não falamos do Pelé. Detalhe, para aí. A gente só esqueceu de falar do Pelé. Finalmente, Mauro Betinho, obrigado. Pelé também quase não driblava. Quase não driblava. Imagina. Pelé era um absurdo. Olha isso. É porque a câmera era ruim. Você não percebe o que o cara fazia, entendeu? E tem uma coisa nessa época aí, é o seguinte, que ninguém tinha feito ainda isso aí. Agora os caras pegam e fazem o elástico. Quem que você se inspirou? Pô, me inspirei no Maradona, me inspirei no Pelé. Me inspirei no Daíse. Esses caras se inspiraram em quem? Neles mesmo. E aí inventando. Isso que é a pica. Isso que é a pica. Embaçado. Riveli no seu elástico, as pedaladas do Robinho e por aí vai ou não vai mais. Mas um cara que ficou marcado por realmente humilhar os adversários e ainda ser respeitado foi o bruxo gaúcho. Sim, ele, Ronaldinho Gaúcho. Ele realmente era diferenciado e desde pequeno no futsal já deixava todo mundo tonto. Quando você é um filho, é fácil. Você não é medo de tentar, de tentar. Você faz isso, apenas porque você gosta. E aí E aí Então, nessa época aí, bicho. Ele consagrou, Eto'o consagrou um cara chamado Juli, fazia gol pra caralho com ele lá no Barça, bicho. Ele metia a bola, o Juli tinha um metro e meio e fazia gol de cabeça. É verdade. Ele botava a bola de... Francêsinha, né? Francêsinha. Ele diz ele, e o Messi já confirmou. Ele ensinou o Messi as coisas que o Messi faz. Quem é o melhor driblador, o bruxo ou o Falcão do futsal? O bruxo, ele driblou nos dois territórios, né? O Falcão tentou ir pro campo e não conseguiu. Mas não deixaram ele jogar, né, Léo? Não deixaram ele jogar. É, não, teve isso, mas... Não deixaram ele jogar. Essa história aí é mal contada até hoje. É, é um grande comparação aí. Eu acho que é meio pau a pau. O Falcão e o bruxo é pau a pau. Mas o garoto gaúcho cresceu e depois de grandinho aprontou e muito. Sendo assim, vamos agora ver alguns díblis marcantes do gaúcho com o maior gingado da história. Milan Iquievo, 2010. Olha só o que ele fez com o coitado do defensor. Chega a dar dó. Ah, esse é demais. Olha. Nossa senhora. Ó, uma caneta. Nossa senhora. Coitado. Quem que é o cara que recebeu ali, ó? Não dá pra ver o nome dele na camisa, não? Não dá, né? Essa caneta que ele dá aí, bicho, é muito difícil. Que ele tá de costa pro cara. Mas sabe quem fazia muito isso também? Era o Zidane. É verdade. O Zidane a gente não falou também. O Zidane driblava, hein, meu? E na velocidade dele, né? É. Olha só, ele fica de costa pro cara e dá a caneta de costa. O cara já chutou o vento ali uma vez. Ele tá de costa, ó. Ele nem olha pro cara. Que isso, bicho. Muito difícil, muito difícil. Ainda volta, ó. O cara, mano. O cara tá bom. Quando o cara tá indo pra lá e já voltou, o cara fica... O Zidane, você lembrou bem, ele tem um gol parecido com isso daí, que ele finge que vai chutar pro lado, corta pra cá e já corta de novo. O cara tá virando e fala, uai, cadê? Esse tipo de jogada no futebol italiano é difícil, hein? É, porque os caras arrancam... Bora pro próximo drible. Agora, Grêmio Inter, quero saber por que o Dunga não levou pra Copa em 2010 por causa desse drible em 99? Acho que não. Nossa, ele maltratou o Dunga demais. Não, isso aí não dá pra fazer com o cara que vai ser técnico da seleção, pô. Olha isso aí, velho. Não, e ele dá um... Tudo no mesmo jogo, ó. É, é. Mas o Dunga foi secão também, hein, mano? O primeiro, ele dá um elástico de letra. Olha, o Dunga... O Dunga já tá com o pezinho tentando acampar. E ele fez esse drible por quê? Ele meio que quis dar uma fingida que ia tocar a bola nesse cara aqui, ó. Sacou? De letra. É, o cara tá passando, né? Esse chapéuzinho... Vê que o Dunga desiste no meio do pulo, ó. Ele pula desistindo, quer ver? Olha o pulo dele. Lá no... Ele não pula, velho. Ele pula desistindo, ó. Olha lá. Ele... Aí, fudeu. Lá na tua terra, como é que chama esse drible aí? Chapéu. Tem muito nome pra isso aí, né? É, lençol, touca, chapéu. Tem mais, hein? Tem mais nome? Escreve aí os nomes que você conhece aí. Mata no peito. É, já é, já vai embora. Então o Dunga deve ter ficado muito pra caralho. Nossa senhora, imagina você sair desse jogo. O moleque chegou agora. Você foi... Já era tetra aí, pô. Capitão, caralho. Tomar uma dessas aí, dois desses. Eu preciso me aposentar, velho. Mas você acha que o Dunga não chamaria o cara pra seleção por causa disso? O Dunga, burro? Claro. Não foi por isso, pô. Não pode ser. Ah, eu acho que foi. Como é que não chama esse cara aí? É, vamos ver o terceiro. Bora. Agora, com a camisa do galo doido, o maluco do gaúcho aprontou pra cima do São Paulo na Libertadores de 2013. Você lembra disso? Se não lembra, eu só não sei o que você tá fazendo, porque você é muito burro. Opa, perdão. Não era o caso. Olha lá, o Muro Betting. Eu tô com saudades do filme do casão, pô. Não tá passando mais. Ah, é verdade, hein? Tem que botar mais editor, pô. Trabalhar, fila da puta. Sacanagem, o que editor é bom pra caralho. Eu queria que você me descabaçasse. Aí, fala. Vai mandando aí. Põe aí, por favor. Bota aí, bota aí. Ei, tô precisando falar com você. Será que você tem um tempinho pra me dar? Vai mandando aí. É que... É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse. Narrador argentino com certeza não se esqueceu. Agora, deixou. E aqui se vê o Ronaldinho. Vai ser mágica. Ronaldinho. Que barba, mano. Aqui se vê, hein? Vamos buscar o Tardelli. Ronaldinho. Ronaldinho. Ai, olha. Os caras se trombaram. Que humilhação. Ronaldinho. Ronaldinho. Olha ele tentando cavar o pênalti, ó. Nossa, não acaba, né? Você viu que ele foi diminuindo a velocidade. Olha a barriguinha já, o barriguinho. É, a barriguinha tá igual a minha. Ele fica, Ronaldinho. Ronaldinho. Você vê que ele entra na área, o cara tá vindo correndo atrás dele. Ele diminuiu a velocidade pra ver se o maluco não dá um rapa nele. Pra ele ganhar o pênalti. Primeiro é o passe, ó. Ó. Ó agora. Nossa, que vergonha, meu. Ó, ele vai diminuir a velocidade. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. E, Jô. E, Jô. Mas ele cruzou essa bola ou bateu no gol? Mas só que o Jô, o Jô esperou o cruzamento em cima da linha do gol. Deu o último driblezinho, ó. Toma. Olha onde é que o Jô tava. Dentro da área. Como é que ele vai perceber a bola aí? Me explica como é que ele vai... Aí ele... Não, se a bola vai nele, não precisa dele, pô. O que que ele tá fazendo aí, cara? Outra grande perida também é aquele lance contra o Chelsea. Ele finta o zagueiro sem tocar na bola e faz um golaço mais um. De bico. Bom, ó o tanto de gente em volta dele. Ó o que ele pensa, véi. Não, mas não foi bico, não. Foi de bico, foi de bico. Ó. Não, mas é... Ó. De bico. Ele mete um... Ó, um, dois, três, quatro, cinco caras em volta dele. Olha a velocidade pra você pensar nisso. Se eu recebo essa bola ali, primeiro que eu já não ia, acho que não ia dominar. Que a galera em volta, eu já ia aqui, ó. Já ia chegando um monte de gente. Esse gol aí, eu assisti, ó. Eu tava vendo esse jogo ao vivo, mano. É demais. Quem viu, viu, né, mano? Quem viu o Ronaldinho. Ele no auge, pra mim, foi o futebol mais foda que eu vi em vida. E não podia faltar, obviamente, aquele lance do triplo chapéu contra o Atlético de Bilbao. Nossa senhora, coitado desse mano. Ó, e segurando o outro nas costas ainda, ó. Ó. Um. É o Aymar? É o Aymar que tá atrás dele? Não é não. Dois. Três. Que isso, cara? O terceiro é muito sacanagem. É, o cara passa sozinho. Ele só levanta a bola. O terceiro é... Sabe quem já fez isso aí também? O Cafu. Tem os três chapéus do mesmo cara. Do Ronaldinho. Ó, o cara tá segurando ele. É. Que isso, ó o controle de bola. Quantas embaixadinhas ele dá ali, ó? Três. Quatro. Quatro. Aí toma. Deu primeiro, não é? É. Mata no peito. Nossa, olha a dificuldade. Mata no peito. Já de primeira dá outro. É. Aí agora ele vai só jogar a bola pra cima. O cara que veio, ó. Imagina que os caras não zoaram. Esse cara depois não mexer. Que isso, imagina esse cara... O ódio desse cara depois. Vai tomar no cu, bicho. Passando em todas as nossas TVs o dia inteiro, né? O dia inteiro, não. E no próprio jogo, pô. Depois disso aí, como é que você entra nesse cara? Você fala, se ele me der mais outro... É, moralista. Tem que tirar o cara do time. Tem que tirar. Eu não entro mais nenhuma bola contra esse cara. Tem que tirar. Sim, meus queridos. Aqui temos apenas cinco lances. Um top five do Gaúcho. Mas acho que dá pra gente ver um pouquinho mais, né, ô diretor Coronato? Coloca mais um pouco da magia do bruxo aí pro Albani, aí pro Alfinete. Mas não que eles mereçam. É, quase de costas, né? Olha isso aí, velho. Quem fez o gol? O Juli. Não, não. Olha. E não foi sem querer, hein? Ou foi, você acha? Cara, acho que... Pô, não dá pra esperar tudo dele. Cara, o cara deu uma enfiada de bola de... Olha isso. Ah, pra puta que pariu. Ah, que isso, cara. Olha isso aí. Ele domina de costa pra frente. Vamos ver o Ronaldinho. Mano, ele dominando pra frente de costa. Olha isso. O zagueiro já foi. Há muito tempo. É, essa bola é... Olha só, ele nem... Puta que pariu. Esse passo consagrou o Juli demais, velho. Você sabe o outro cara que a gente não falou? Era o regulador? É. Os bão, hein? De Alminha. É, de Alminha, é verdade. Dos bão. De Alminha. Só que o de Alminha é um cara que tem que vir aqui, né? Porque o Ronaldinho Gaúcho não vem. Ó, e o de Alminha é da resenha do pute vôlei. Olha o que o de Alminha faz. A bola vai no pé do mano. Que louco. O torno mandou um... Ai, madre mia. Cara, como é que ele fez isso, velho? A bola agarrou no pé dele. E o gol sai agora. Depois do lateral, né? Vai dar... Sai um... Reflexo do lance, né? Mas demorou, né? Caralho, que cruzamento também. Puta merda. Mas você viu, né? Não, volta aquele lance lá. Que é o que você falou. O drible, esse drible desmoralizou nesses instantes. Aí o... Cara, o que esse cara... Tanto é que sai o gol. Olha lá. Nossa. Caralho, como ele fez isso? Não, e no pé do cara, velho. No pé. E não foi cagada, porque ele já faz olhando pro cara, ó. Ele faz olhando pro cara. Ele disse que ele ficou puto com o cara, que era pro cara devolver a bola pra ele. Era pro cara devolver de primeira, óbvio. Roberto Carlos tirou o gol. Então, o Djalminha acho que dá um vídeo bom, hein, pra competir com o Ronaldinho Gaúcho, hein? Tem um vídeo bom também. A gente bota no Djalminha. Já botou? Já botou? Bota de novo, do chinelo? Do chinelo. Do chinelo. Esse vídeo é muito bom. Ele discutindo, porque o rei roubou a Havaiana. Ele roubou a Havaiana. O cara brigando com ele, ele falou, você acha que eu vou roubar a Havaiana, cara? Eu sou o Djalminha, vou roubar a Havaiana. O cara falou, Djalminha, você é calça 39, você tá indo embora com a Havaiana 45. Ele falou, mas eu gosto de chinelo. O cara quer levar meu chinelo 45, 46. O teu pé é 58, porra! O chinelo é meu, porra! Eu não tenho que fazer melhor comprar um chinelo 45, 46. Você tá maluco, porra! Eu arrepento o chinelo todo dia se ele for meu. Eu arrepento ele. Nós não vamos comprar o chinelo. O chinelo é meu. Porra, vou roubar chinelo, porra! Ai, porra! É nóis! Se inscreve no canal, deixa seu like, coloca aqui quem você quer ver os gols, quem você quer ver os lances. Os dribles, os dribles. Os dribles, lance, gol, bota aí. Rivelino, Djalminha, Maradona. Deixa o like. Segundo ele, não dribla nada. Eu não falei isso. Não, lógico que falou. Falei que ele não dribla nada. Falei que o bruxo dribla pra ver. Agora você vai falar que o Neymar dribla mais que o Maradona. Rapaz, quem dribla mais? Escreve aqui. Neymar ou Maradona dribla mais. Beijo no seu coração e se inscreve aí. Senão o seu dedo vai cair e vai pegar alguma doença. Transcrição e a Dial Aur bezAllah. Capaz! Transcrição e a Caducal. Pequoto! Obrigado.